Pessoal, estou fazendo a narração desse vídeo, que no momento da filmagem eu não pude falar nada, mas olha só o que eu acabei encontrando aqui pessoal, comendo acerola. Eu não pude nem me mexer nesse momento desse vídeo, no momento que eu estava fazendo o vídeo aí. Olha só, veio bem pertinho de mim mesmo, chegou aí mais ou menos um metro de distância de onde eu estava. Vocês podem ver aí que ele sentiu a minha presença, de vez em quando ele parava aí, mas eu não pude nem falar nada. A única coisa que só deu tempo é só de pegar a câmera e começar a fazer o vídeo aí. Olha só, que bonito, um teiu né, conhecido aqui, conhecido também como tiiu, comendo acerola. Mas pensa num bicho bonito galera, bem pertinho de mim mesmo. Eu nunca tinha visto um tiiu chegar tão próximo de mim, igual esse aqui que eu vi. Eu já vi, mas ficava assim meio distante, mas igual esse aqui, eu nunca vi. Como se ele fosse domesticado. Vocês viram aí pessoal, o tamanho do tiiu, que estava aqui pertinho de mim, comendo acerola, ficou bem aqui ó. Mais ou menos um metro de distância de mim. E eu vim dali ó, quando eu cheguei aqui... Quando eu cheguei aqui ó, eu passei ali por baixo. Quando eu cheguei aqui, ele estava aqui ó. Não sei como é que ele correu, não correu de mim, mas estava bem próximo mesmo. Aí ele viu e... Acho que ele sentiu né, a minha presença. E correu ali por um capim que tem ali ó. Mas daqui a pouco ele está aqui de novo, comendo acerola. Daqui a pouco eu volto aqui de novo, para ver se eu consigo registrar para vocês aí. Então é isso aí galera, foi mais um vídeo aí para o canal. Para quem gostou, deixa aí seu joinha. E para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. E compartilha aí o vídeo aí. Ok? Então foi isso aí, mais um vídeo aí para o canal. Abraço a todos aí e até o próximo vídeo.